E aí galera, beleza? A Dina tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera é o seguinte Não sei se vocês estão vendo ali atrás, eu tô jogando o GTA San Andreas no Playstation 4 pra platinar Pegar os troféuzinhos, fazer tudo e também relembrar o jogo, que o jogo simplesmente é incrível Eu sou um cara que gosta de platinar jogos, eu queria muito ter a platina do GTA San Andreas E jogando GTA San Andreas até, tô tendo algumas ideias pra trazer vídeos aqui pro canal pra vocês Mas antes, eu queria assistir juntamente com você, o vídeo tem 5 minutos mais ou menos Cara, o YouTube recomendou, porque eu tô pesquisando algumas coisas aqui do San Andreas O YouTube recomendou esse vídeo, a thumbnail dele é sinistra, mano O GTA San Andreas está a nível... Tratosférico Tá muito louco, normalmente esse canal aqui, eu já vi outros vídeos dele Ele costuma deixar em 4K, mas dessa vez não, tá em 1080p Então eu vou dar o play aqui e vamos ver galera como é que tá o GTA San Andreas com o Redux, mano Que é aquele mod que deixa os gráficos sinistros Ó, vou colocar vocês aqui de lado, dá uma olhada lá, ó Dá pra ver? Será que dá pra ver? Olha o gráfico desse GTA San Andreas e olha o gráfico do GTA normal, mano Não sei se saiu minha voz Olha isso, cara Caraca, moleque Dá vontade de instalar esse mod? É que eu tô jogando no Playstation 4 Então não tem como... Tô tentando baixar o som ali Como eu tô jogando no Playstation... Olha isso, cara Como eu tô jogando no Playstation 4, não dá pra usar mod, né Só no PC Mas olha isso, cara Vou continuar assim, ó Olha lá Caraca, GTA San Andreas Olha o nível desse GTA San Andreas, maluco Olha isso, cara Dá pra você jogar assim, mano Caraca, que absurdo, véi Mano, tá muito lindo, sério Tá muito lindo, tá muito lindo Caraca Inclusive, eu tô numa missão ali Tô fazendo a missão do... Depois que você... Ajuda o Mad Dog lá Os caras invadem a mansão dele Aí... Eu tô naquela missão Nem parece o CJ É o CJ? Ah, ele tá com o cabelo enquadrado, né? É o CJ Caraca, olha a água, moleque Você é louco Não fica perfeito, né, mano? Porque é um jogo de 2004, né, cara? Mas... O jogo fica muito lindo, cara Mano Olha isso Até a bicicleta é mais bonita, ó Tá vendo? Não sei se é adicionada essa bike aí Ó, mais uma vez, hein Só pra vocês verem Tá chovendo, né, no meu... No jogo que eu tô... Na missão que eu tô fazendo ali Caraca E galera Seguinte, mano Se você jogou Se você não jogou esse jogo Você tem um Playstation 4 Um PC Eu acho que deve ter pro Xbox também Compra e joga É um pouquinho complicado Os comandos é diferente Eu... Às vezes dá raiva algumas coisas Mas o jogo é incrível, cara A história É muito bom o jogo, né, cara? Eu sofri porque No GTA... No GTA V Você acelera nos gatilhos, né? No GTA San Andreas Você acelera no X Você dá ré no quadrado Quando você tá com... Com a arma dentro do carro Você tem que virar a câmera Pra atirar Senão ele não atira na frente Mano, os comandos é bizarro, assim É um jogo antigo, né? Como eu disse Mas em si, cara Você vai jogando, vai jogando, vai jogando E o jogo é demais Velho Tá simplesmente... Sensacional Sensacional Ficou muito bom, velho Pra quem tá jogando Eu não sei se você é da época do Playstation 1 Mas eu lembro que... Quando anunciaram o Playstation 2 Mano, quando você viu o gameplay do Playstation 2 Eu vi Um choque de realidade Meu Deus, cara Que lixo o Playstation 1 A evolução foi muito grande E tipo... Você jogando GTA normal E depois você vê assim... Cara... Não vou dizer que é um lixo, lógico Mas... É muito diferente, cara Muito diferente Esse tá bem bonito Tá bem bonito Tá no finalzinho do vídeo dele Aí tem vídeo pra cacete Eu falei pra cacete aqui também GTA San Andreas é muito bom Quem tava jogando esses dias aí na live Era o Funk, né? O Funk que fez viu pra caramba com GTA San Andreas San Andreas Olha a moto ali, velho Tá bem polidinho o jogo, né? Fica bem... Caraca Olha esse carro, moleque Mano Meu amigo Que louco, velho Tá muito lindo, mano Tá muito lindo Ó, aquele carro ali de polícia é do GTA V Se eu não me engano À noite Ó, ele tá em Las Venturas Eu acho que ele instalou um pack de carro aí, velho Tio Veno Caraca Que coisa absurda, velho Mano Demais Demais, demais, demais Bom, o vídeo é curtinho Eu vou ficando por aqui Poderia até ver outro vídeo dele Mas, tá bom Mais uma vez Tando ali com o GTA normal Ele nem fica na tela inteira na TV Né? Mas, cara Se você não jogou o GTA San Andreas Jogue É animal o jogo Eu acho que Não tem esse negócio Ah, um é outro O GTA V é incrível O GTA San Andreas É incrível também Os dois estão no mesmo partilheiro Em terceiro lugar Se gostou Clique no gostei Compartilhe Se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E fui